A gente efetivamente empodere a população e a gente só vai conseguir empoderar a população quando a gente aprender a respeitar o diferente. O que o companheiro colocou aqui é muito importante. Não adianta a gente simplesmente excluir a galera. A gente tem que entender que somos iguais na e pela diferença. Enquanto a gente não abraçar os diferentes e transformar essa perspectiva dos diferentes, a gente não vai efetivamente conseguir propor alguma coisa transformadora para essa mobilização que está acontecendo aqui. Então, em nome das mulheres, em nome das mulheres trans, das lésbicas, eu proponho alguma coisa para ser feita ainda essa semana, porque o dia 1º de maio está aí. Então, a classe trabalhadora tem sim que se articular, para além de evento, para além de música, para além de qualquer coisa, para discutir aquilo que está em jogo, aquilo que está em jogo que é o Estado de Direitos. A Constituição de 88 está sendo muito colocada em risco nesse momento. E é importante os setores de esquerda se articular, não pelas... exatamente pelas diferenças, aliás, para que a gente consiga criar uma coisa ampla e que todo mundo consiga se reconhecer. Porque é uma coisa impressionante que a gente consegue perceber nesse movimento, é o homem cordial. Para para pensar no que o Sérgio Buarque estava falando naquele momento quando ele escreveu Raízes do Brasil. O homem cordial... valeu. O homem cordial é justamente isso, cara. O prolongamento das matrizes da família pelo perfil político. E foi o que a gente viu ontem. A galera falando do nome dos filhos, das mães, e não do povo brasileiro, não do proletário. Então, é isso que a gente precisa pautar. Principalmente o empoderamento da população proletária. E ir para a rua, ocupar os espaços. Pensamento letrado num breve ditado. Penso, logo resisto. Pou. Boa noite, pessoal. Eu sou o Luiz, arquiteto, professor. Queria falar que... Bom, queria agradecer as falas anteriores das colegas, porque, um, sim, é um bando de mafiosos que olham as famílias em detrimento de um bem coletivo, de uma concessão coletiva. E acho, né, como proposta, que devemos, de fato, levar essa discussão para outras regiões da cidade, para as periferias, para articular, né. Principalmente porque a gente olha no nosso passado, né, de luta, passado de construção de esquerda, né, coisas muito interessantes, como a própria fundação do Partido dos Trabalhadores, que foi um momento muito bonito, né, da formação do engajamento de esquerda. Foi um pacto, né. Foi um pacto entre intelectuais, professores, trabalhadores, né, sindicalistas, operários, né. E, por mais que as transformações e as concessões, né, a principal e mais terrível concessão que aconteceu no primeiro governo Lula, quando colocou a corja do PMDB para dentro do governo, né, e, vamos dizer, vamos ser bem honestos, cativou e cuidou e cultivou, né, os seus próprios traidores, né, acho que está na hora de continuar, né, frequentemente repundando esses pactos, né. Se a elite tem um pacto, por que nós não vamos refazer o nosso pacto? Por que nós não vamos reestabelecer as redes e conectar? Mas aí, se a gente está falando de periferia, eu já pulo para uma questão bem pragmática. Tem que ser de fim de semana. Porque é o seguinte, não dá para imaginar, né, que numa situação da maioria da população trabalhadora que está com o regime de trabalho imposto, né, vai ser fácil para eles, durante a semana, assumir um compromisso, né, para além do compromisso com a sua própria família e com o seu próprio trabalho.